Olá, Bessari 2! Vamos hoje fazer a folha do kit interativo número 55, exercitando o grafismo. Vamos fazer um desenho bem bonito e depois a mamãe vai escrever o que vocês desenharam. Vou colocar o nome da tia, hein? Tia Miriam. Olha, eu vou desenhar um sol, passarinho, vou desenhar uma bola, vou desenhar uma boneca. Olha o desenho da tia. Tchau!